Olha, depois de um ano difícil com estoques zerados, o Banco de Olhos de Sorocaba registrou recorde de transplante de córneas em junho. Vamos saber mais detalhes com a Duda Carnieto lá de Sorocaba. É uma boa notícia mesmo, né Duda? Boa noite. Boa notícia, viu Senna? Boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Só no mês de junho foram 251 transplantes de córnea em parceria com o Hospital Oftalmológico de Sorocaba. Essa notícia fica ainda melhor quando a gente compara, por exemplo, com o ano passado. O BOS chegou a 50% de transplantes do que tava acostumado a fazer e essa diminuição foi por causa da pandemia que suspendeu as captações. E aí, em 40 anos de atividade do hospital, o estoque de córnea foi zerado. As atividades voltaram só em outubro do ano passado, foi uma fase bem difícil. Se a gente compara, por exemplo, 2019, foram 147 transplantes em junho. Em 2020, por causa da pandemia, foram 15. E neste ano, mesmo com pandemia, 251 transplantes de córnea realizados aqui. Pra quem quiser se tornar um doador, pode fazer um cadastro pelo próprio site de Banco de Olhos de Sorocaba ou pelo telefone da unidade. Eu volto com você, Senna. Muito obrigado, Duda, pelas informações. Boa noite pra você. Boa noite.